Meus amigos, fim de jogo. Brasil vence a Suíça 1x0, se classifica para as oitavas de final. Desde 2010, o Brasil não vencia os dois primeiros jogos na Copa do Mundo. Jogou bem? Não, não jogou bem. Encantou? Não encantou, mas venceu. Olha aqui, o Tite escalou o time de outra maneira em relação à estreia. Deu Éder Militão na direita, como eu já vinha falando, e Fred no meio de campo. Muita gente reclamando a atuação dos laterais, mas os laterais do Tite jogam desse jeito. Jogam presos, jogam defensivamente. O que faltou hoje foi criação no meio de campo. Criação e criatividade que o torcedor espera. Isso é bom para aqueles empolgados que dizem que o Neymar não faz falta para a seleção brasileira. Faz muita falta, sim. O Neymar, normalmente, já prende dois jogadores na marcação. E aí, os outros jogadores acabam tendo um pouco mais de liberdade. Antony entrou muito bem. Não consigo entender por que Gabriel Jesus está à frente do Pedro. Porque o Pedro não teve ainda oportunidade na Copa do Mundo. Hoje, quando o Tite sacou o Richardson, até pela maneira que o jogo vinha se desenhando com o 0x0, do jeito que as seleções vinham jogando, era para o Pedro ter entrado. Tite, hoje, errou mais que acertou. No fim, levou a sorte. Um belo gol do Casimiro. Vitória do Brasil. Neymar faz muita falta para a seleção brasileira. Gabriel Jesus, fica no banco no próximo jogo e não entra. Tite, é hora de dar uma chance para o Pedro na segunda etapa. Vem aí, Brasil e Camarões. Brasil classificado. Quem sabe o Tite pode até observar os jogadores. O importante é que o Brasil se classificou. Brasil classificou. Brasil classificou.